Dados coletados pelo Instituto Fogo Cruzado mostram que a Zona Norte do Rio foi o lugar com o maior número de tiroteios. Só no mês passado, a região enfrentou cerca de 130 trocas de tiros ou disparos de armas de fogo. Uma média de 4 tiroteios todos os dias. O repórter Jackson Silva mostra essa escalada nas áreas dominadas pela milícia e pelo tráfico de drogas. Rodou. Invasou? Moradores tentaram se proteger no muro da estação de trem de Cordovil, na Zona Norte do Rio. A região virou uma praça de guerra. Eita, essa aqui tá mais perto, hein? Esta cena impressionou ainda mais. O motorista usou o carro como escudo. Bala pulmendo aí, ó. Cidade alta, Tudorgo aí, ó. Bala pulmendo. O equipe teve que deitar no chão. A troca de tiros começou após policiais militares serem acionados para resgatar um homem. Quando chegaram no local, veio a surpresa. O rapaz tinha acabado de matar um traficante e roubou o fuzil dele. Bandidos da região começaram a caçar o criminoso, que se escondeu numa caixa d'água e ligou para a polícia. Foram mais de seis horas de operação e de intenso confronto. Ação de Cordovil. Olha o que eu não tô dando pra cá, não, mano. Um veículo blindado foi usado na ação e enfrentou o arsenal dos traficantes do Complexo de Israel. O caveirão foi atingido por tiros de fuzil .50. A blindagem foi perfurada pela munição antiaérea. As balas podem até derrubar helicópteros. A arma estava com um traficante identificado como Maguila. Segundo a polícia militar, ele morreu no confronto. Em uma das fotos, é possível ver o criminoso com o fuzil. A arma é parecida com as usadas no Afeganistão, território que vive em guerra. O outro fuzil também foi apreendido com um traficante ferido, além de granadas. Ele foi levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. A crescente violência no Rio de Janeiro mudou a rotina de milhares de moradores. Esse homem, que não pode ser identificado, desabafou. Devido à falta de operações na comunidade, os narcotraficantes se fortaleceram e vieram retomar territórios que eram dominados pela milícia com armas de grosso calibre. São armas de guerra, que você está acostumado a só assistir em filmes de guerras. Nós estamos largados, estamos abandonados. Outro ponto marcado pela guerra é o complexo da Praça Seca, na zona oeste da cidade. Todos os dias temos confrontos. Saímos de casa, não sabemos se vamos voltar mais pra casa. Não temos mais segurança. Precisamos de ajuda. Guerras e guerras e mais guerras. Todos os dias, todos os dias, temos confrontos entre narcotraficantes e milicianos. Não aguentamos mais. Comunidades da Zona Norte também têm sido alvo de disputas de facções criminosas. No Morro do Fubá, em Campinho, um traficante comemora a invasão. Taca o Campinho, Fubá, na palma da sua mão. Já são cinco dias de troca de tiros. Nesta quinta-feira, a Polícia Militar fez uma operação para intervir na guerra entre milicianos e traficantes. Os PMs foram atacados. Além do Fubá, também houve operação no Morro do 18, em Água Santa. Também houve troca de tiros. Nas paredes das casas, as marcas do confronto. Carros que estavam estacionados também foram atingidos. Hoje em dia, nós somos obrigados a conviver com uma guerra civil. Coisas que nós achávamos surreal há muitos anos atrás. E não temos mais paz. A Polícia Militar ocupa as comunidades da região. Nesta sexta-feira, os PMs fizeram um cerco em diversos pontos das favelas. Mesmo assim, as pessoas não têm mais esperança que essa guerra acabe tão cedo. Hoje temos que conviver todos os dias em meio a essa guerra que está acabando com a vida do cidadão de bem. Trabalhadores que acordam cedo e têm que ir para trabalhar todos os dias sem saber se vai voltar para dar acesso à família novamente. O VT que traz a crônica policial do puro suco do Rio de Janeiro, que é o tiro, porrada e bomba, mas também as histórias surreais. Entre elas, a história em que o cara esfaqueou o traficante ontem. Se te contassem isso, você ia acreditar? O cara esfaqueou o traficante, roubou o fuzil do traficante. Entrou numa caixa d'água, ficou seis horas e ligou para o 190. Eu até ia pedir aqui para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, porque eu imagino a atendente. Alô, é o 190? É, nem como você pedir para a Polícia vir me resgatar, porque eu matei um traficante, roubei o fuzil dele e estou há seis horas na caixa d'água. O policial, para entrar no Complexo de Israel, tem que ter muita coragem e também subsídio para entrar. Tanto é ir, ó, tiroteio, é aço. Aí a Polícia vai dar um bote para resgatar o cara e encontra uma .50 que derruba o helicóptero, que já derrubou o helicóptero da própria Polícia. Aí, ó, a imagem que o Jackson me mostrava ontem dessa .50, um fuzilzinho vira filhote. Você imagina o que é, o que é a guerra de tráfico com tráfico, tráfico com milícia e como combater essa guerra. A dificuldade está na imagem. Olha o tamanho do bico desse negócio. Olha o tamanho da bala desse negócio. O cara tem que botar o peito para entrar num lugar como esse. A crônica policial do Rio de Janeiro é tão pesada quanto a sua própria realidade. Ao vivo, o Jackson Silva traz as informações direto do Batalhão de Olaria, onde você tem um dos pontos que é um desafio, principalmente para a Polícia de Proximidade, que é a primeira do impacto, que é a PM. Boa tarde para vocês. Olá, Isabela e Benito. Boa tarde, boa tarde a todos. Coragem desse homem e também coragem da Polícia Militar. Vou te contar algumas questões que eu analisei aqui com o Major. Como é que foi essa história desse homem? Ele mora ali na comunidade, já tinha algum problema com esse traficante. Então, ele pegou uma faca, saiu da casa dele e partiu na direção do traficante, que estava armado com um fuzil. Ao chegar lá, ele matou o traficante, roubou o fuzil do traficante e se escondeu na caixa d'água. Só que ele é muito esperto. Ele já sabia que o Álvaro Malaquia e Santa Rosa, o Peixão, iam mandar caçá-lo. E aí o que aconteceu? Os policiais foram acionados e o Álvaro Malaquia e Santa Rosa, o Peixão, mandou pelo menos 30 traficantes vasculharem as casas da região. Outros subiram nas lajes à procura desse morador. E mais 10 estavam nas imediações. Foi nesse momento que os policiais militares usaram esse veículo blindado. 10 traficantes começaram a atirar contra o veículo blindado. Colocaram carros nas imediações, fecharam a rua e tentaram colocar também um jacaré. Aquela barricada, sabe, que tem vários espinhos. Só que os policiais conseguiram avançar com esse blindado. Lá na frente, o traficante que estava com esse armamento de guerra, conseguiu atingir essa parte aqui. Vamos então falar com o major responsável. Major, muito obrigado pela sua participação. Foi o senhor que falou com esse morador durante esse tiroteio. E conseguiu acalmá-lo na hora que vocês chegaram até lá, não é isso? Isso. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Por volta das seis da manhã, deu entrada no hospital Getúlio Vargas. Um elemento esfaqueado. Que depois viemos a saber que seria o elemento de vulgo de raça, traficante do complexo de Lucas. E chegou essa informação de que a pessoa que teria matado esse traficante, teria roubado o fuzil dele, teria se escondido e estava à procura de socorro. Porque cerca de 20 traficantes estavam realmente o caçando ali, na região onde ele estava escondido. Major, boa tarde. Isabelle Benito. Major, boa tarde. Agora a gente colocou essa história de ontem, que foi algo mesmo surreal. E a história mesmo, é uma crônica policial absurda. Mas a gente está falando também de uma realidade de Zona Norte muito chapa quente mesmo, né? Para você analisar, para você fazer manja criminal, para você combater. A gente tem uma guerra, por exemplo. Eu vou citar aqui a que a gente presenciou esses últimos dias, a do Morro do Fubá. Três dias de tiroteio. A polícia chega para estabilizar uma área, mas que tem um confronto direto. Tanto é que vocês aprenderam a ponto 50. Um confronto direto de facções, seja na milícia, tráfico com tráfico. Extremamente armados na Zona Norte, né? É, realmente, os traficantes, desde o final dos anos 80, vem nessa escala armamentista aí, se armando cada vez mais. É, em relação à minha situação, à minha operação de ontem. O marginal, ele, após esfaquear, ele conseguiu pegar o fuzil do marginal que ele esfaqueou, e para tentar se defender, e foi se esconder. E a gente conseguiu, através de, depois dele ligar para o 90, irmos até o local, e eu consegui falar com ele no telefone, acalmei. E quando o blindado realmente conseguiu chegar ao local dele, porque antes de chegar à rua que ele estava se escondendo, à casa que ele estava se escondendo, os marginais tentaram frear a ação policial, atravessando carros na rua. E esse traficante de vulgo, Maguila, estava com esse fuzil aí, calibre .50, efetuando vários disparos contra o veículo blindado, que não chegou a ser perfurado, a única coisa que foi perfurada foi o vidro do que protege o farol, que tem uma blindagem diferente dos outros vidros e do metal em si. Então, esse vidro é um pouco mais frágil, mas não teve mais desgaste. E quando o blindado conseguiu chegar, eu consegui ligar para ele, pedir para ele sair de onde ele estava, pegar o fuzil que ele tinha escondido e sair com o fuzil para o alto. Assim foi feito e nós resgatamos ele, levamos ele para o hospital, ele estava em estado de choque. Após o hospital ser atendido, ele foi levado para a delegacia de homicídios, que agora passa a investigar o caso desse homicídio aí e da morte dos outros dois marginais, o vulgo Maguila e o Bob, que estavam com esse fuzil calibre .50 e com diversas granadas. Que história, Major, que história. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Diante dessa realidade, fato, que vocês encaram e que muitas vezes a gente nem vira notícia, isso vira notícia, como dá segurança para a população em meio a facções tão violentas, né? Seja tráfico com a milícia, milícia com tráfico, tráfico com tráfico, a Zona Norte tem de tudo. A polícia militar vem atuando como pode, né? Fazendo um bom trabalho, passando por baixo, na rua, e subindo, fazendo as operações que têm que ser feitas, tudo dentro do quesito do ADPF, que o STF homologou. Então, a gente vai, aos poucos, conseguindo fazer essas operações, retirando essas barricadas. O Estado adquiriu recentemente novos equipamentos para essa retirada de barricadas, o que ajuda muito a polícia, porque essas barricadas realmente atrapalham a ação policial e a ação de outros órgãos públicos a atuar ali. Sem contar um morador que não consegue estacionar o carro dentro da sua própria comunidade, perto da sua casa, às vezes ter que estacionar na rua, e prejudica demais a todos, não só a segurança. É isso aí, Major. É quando a gente fala que segurança é tudo, né? A gente fala que segurança é tudo. Obrigada, Major. Obrigada, Jackson Silva, pelas informações ao vivo aí, com essa história surreal e também a realidade desse dado que a reportagem traz. Detalhe, vou fazer aqui um exemplo. Muita gente reclamando ali no Martin Luther King, ali perto do Irajá. As pessoas estão sendo... Não é só a polícia, não é só a ponta do fuzil, não é só a investigação da civil. Ali, o pessoal está reclamando que na Martin Luther King, antiga Automóvel Clube, que já é, por si só, o perigo de você sofrer um assalto ou um arrastão, você está com um buraco na via, muitas vezes provocada, colocada por traficantes que querem... Assaltantes que querem descer e fazer arrastões ali, como também falta de iluminação por roubo. Roubo de pós de luz para ficar escuro, você diminuir por causa do buraco, os caras vêm e assaltam. E aí tem tiroteio, e aí você tem a disputa. A Zona Norte do Rio de Janeiro é um verdadeiro desafio para a pessoa sobreviver, né? Quem mora na Zona Norte, sabe tanto falar, ah, mora no Rio de Janeiro. Beleza, mas quem mora na Zona Norte ou locais com essa realidade, a reportagem do Jackson traz quatro tiroteios, em média, registrados diariamente. Quatro. Então quem mora, além do assalto, do medo, do ir e vir, de escolher a volta, de parar no sinal ou não parar, disso ou daquilo, você fica à mercê de um pipoco a qualquer hora. De um pipoco a qualquer hora. Então você não é só, ah, medo de ser assaltado, óbvio, medo de sofrer um roubo seguido de morte, claro que a gente tem medo de morrer com uma pistola na cabeça e ficar de vagabundo, medo de ser sequestrado, medo de sair dia de banco. Não é só isso. Não é só isso. Na Zona Norte você tem a pitada mais da reportagem que o Jackson traz. Que a gente falou aqui durante quatro minutos de tiroteios, isso que a gente contabilizou os últimos registros. Isso que a gente trouxe uma história das últimas 24 horas. Mas se você pegar e resgatar da semana passada, você vai ter um VP aqui de 15 minutos. Uma reportagem de 15 minutos de tiroteio. Tiroteio. Só essa semana, Campinho, Morro do Fubá, a gente botou aqui, três dias seguidos. Mas de tiro, mas tiro com rajada. Só ontem você tem uma .50 aí na tela pra vocês. Impressionante o caveirão. Só isso é a realidade. Então assim, a Zona Norte do Rio de Janeiro é realmente um caldeirão. Tchau. Tchau. E aí